Somos as Wings, anda e vem brincar Brilhantes, fantásticas, magia a voar Canta connosco! Somos as Wings, sorri e vem brincar Brilhantes, fantásticas, magia a voar Luz pelos céus, voando juntas Brilhando mais, crescendo sempre E cantamos juntas, somos as Wings, anda e vem brincar Brilhantes, fantásticas, magia a voar Com a ajuda da Miel, as Wings conseguiram salvar a espécie dos Magilobos da ameaça de fungos mutantes de Linfea No seu feito, as fadas foram ajudadas pelo Amarok um Magilobo que desenvolveu um mágico e emocional laço com a flora Mas a missão das Wings continua na busca de novos animais para salvar De volta à Idade Média Tu não devias forçar as coisas, Flora Eu não estou... a forçar... as coisas! Eu só quero que o Amarok seja amigo do Squawk Isso é o que queremos as duas Eu acho que só tem de lhes dar mais tempo Se depender do Squawk, pode nunca acontecer Por isso... Olha quem está aqui, Squawk É o teu novo grande amigo Vi, está a funcionar Não, Squawk! Não sejas assim! O que é que se passa contigo, Amarok? Pede desculpa agora mesmo Vocês nunca vão desistir disto Pois não? Típico das miúdas Insistem em fazer tudo à sua maneira, mesmo que não faça sentido Esse... esse animal nem devia estar aqui É uma solução temporária E não te custava nada seres mais simpático para com o Squawk Por mais que eu tente Ele é tão feio Não devias ter dito isso, Nex A poltrona não! Não! Os copos! Os livros não! As minhas plantas não! Sente, Amarok Mau! Mau, magilobo! Tens que ter calma, Flora O Amarok não fez nada de errado Ele estava só a brincar Achas que isto é uma brincadeira? Pessoal, o que é que se passa? Ouvimos tanto barulho Estávamos só a divertir-nos Não foi, pequenote? Desculpem interromper a vossa diversão Mas nós temos de partir numa missão A Roxy precisa de nos ver no quarto dela rapidamente Bem-vindos, Winx Tenho de vos mostrar o que descobri É isso mesmo, pequeno É o planeta Terra O gato espinho é uma espécie de animal de fada Que costumava viver na Terra durante a Idade Média Evidentemente, o pelo dele era mágico Por isso... Pode ser o animal de fada com a primeira cor do Universo Mágico O mesmo animal que a Calchar e o Brafílios também estão à procura Nós temos de o encontrar antes do Brafílios Sabemos que vai usar a pedra que roubou a Roxy Vamos ativar as nossas pedras agora Bem... Isto é a Terra Mas estamos na época certa? Olhem só aquilo! É o animal de fada que a Roxy nos mostrou O que está é ele a fazer num cartaz É definitivamente ele! O gato espinho! Apenhem-nos, seus preguiçosos! Ah, vem alguém! Vamos esconder-nos! Ele foi por ali, meu capitão! Isso não é verdade! Eu vi-o ir por ali! Totós! Deixaram-nos escapar outra vez! Tecnicamente, você também o deixou escapar, meu capitão Isso é inegável Como se atrevem, seus insolentos! Mexam-se! Temos de apanhar aquele gato mágico! Vocês ouviram aquilo? Se queremos salvar o gato espinho, temos de agir agora mesmo! Magia, Winx! Butterflix! 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 Vamos! Estás encurralado, folhino imundo! Agora vamos lá tratar de ti Mas o que é que estão à espera? Peguem-no, tatás! Mas nós, nós, nós preferíamos deixá-lo ir outra vez, não era? Nós somos apenas dois tatás, não é? Tatás e cobardes! Eu trato disto! Sou um especialista a apanhar animais mágicos Vejam e aprendam! Primeiro, eu abordo agilmente E depois... Eu apanho! Bem impressionado, hein? Aquelas coisas são afiadas Eu sei disso! Agora és meu! Pequeno monstro! Parem! E quem são vocês? Não se nota? Nós somos incríveis! Elegantes! Fodas! Nós queremos que vocês deixem esta pobre criatura em paz Ele não fez nada de errado Recebemos ordens para prender todos e quaisquer utilizadores de magia E parece que vocês estão incluídas Prendam-nas! Ele está a falar connosco? Eu acho que gostava mais dele quando nos chamava de totos cobardes Não se trata fadas desta maneira Eles não fazem por mal, Stella Eles têm em mente magia A musa está certa Temos de os parar sem os magoar Desta linha Não... Ah... Trato disso Ah... 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 E tu também isto? Ah... 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 Feitiçaria! Bruxaria! Retirada! Ah... 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 Boa jogada, Estela? Sim! Foi divertido! Oh! Oh, não! O gado-espinho! Desapareceu! Olhem! Há mais árvores com aqueles cartazes! Procura-se! Apanhe a este felino se o virem! Cuidado! É uma criatura mágica e muito perigosa! Ah! Parece que estas pessoas acham que a magia é má! Eles de certeza que não nos vão ajudar! Temos de ser nós a encontrar o gado-espinho! E antes do brafílios! Aquele bruxo malvado já pode ter chegado! É brilhante! É brilhante! É brilhante! É brilhante! O que é que estás para aí a falar, brafílios? Olha cá, o Sara! A pedra está... Não! Para, pedrinha! Anda cá! Ainda bem! Quando ela acende, significa que foi ativada! Queres dizer que te esqueceste de como usar a pedra? Não! Quer dizer sim? Bem, ela acendeu sozinha! Já passou algum tempo! Não tenho a certeza! Mas pode querer dizer que... Que as wings a usaram! Porquê que não me disseste nada antes? Brafílios, tens de ir atrás delas e pará-las! Tenta não falhar de novo, irmão! Se fores capaz! Pois claro, Calchara! Não te preocupes, Calchara! Eu vou tratar disso, Calchara! Eu não gosto nada desta coisa! Para, pedra estúpida! Não, não, não! Não, não, não! Não! Espera por mim! É claro! Meu chapéu! Sou um gênio! Se ao menos, a Calchara me pudesse ver agora! O que é que eu devo fazer agora? Gato-espinho! Onde estás tu? Quem sabe para onde terá ido aquele pobre animal assustado? Pela floresta sempre voam Por favor, para os céus nunca fujam Criaturas aladas! Criaturas aladas, o que sois? Sois fadas! Sois fadas! São bem reais! Eu sou um príncipe, por isso não temam Oi, são queridas fadas E voem até mim Oi, são queridas fadas? Oh! Ah, sim! A pedido de seu filho, o príncipe O rei e a rainha acolhem as seis misteriosas criaturas No palácio real O guião da peça está bom orlando Mas quem vai fazer o papel das seis fadas? Obviamente, eu não Eu já estou a desempenhar Tanto o papel do rei Como o da rainha Eu também não Eu já sou o príncipe e um músico na peça Tudo bem Mas alguém tem de o fazer Coram! 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 Muito bom dia para vocês, bravos soldados Permitam que apresente acompanhar arco-íris Eu próprio Orlando Trovador E o estimado chefe da companhia O senhor... Sim, sim, está bem Mas eu sugiro que fujam daqui imediatamente Oh! A floresta está enfeitiçada Criaturas mágicas e fadas vagueiam estes bosques Criaturas mágicas? Vamos embora Calma, não há perigo nenhum Terá bastante perigo se conhecerem este bicho horrível Você falou em fadas antes Gostavam de fazer o papel das fadas na nossa peça? Podemos para o caminão Olá! Nem pensem nisso Vamos voltar para a vila Agora, marcha! Orlando! Como é que sabes que este animal mágico não é perigoso? O gato espinho é amigo Eu conheço-o Quando eu era novo Ele costumava visitar-me sempre que eu cantava a minha canção Acho que encontrei alguém que nos pode ajudar Meninas! Ei, meninas! Musa, o que foi? Encontrei alguém que conhece o gato espinho É um rapaz chamado Orlando Então, de que é que estamos à espera? Espera, Aisha Não queremos chamar a atenção Não há problema E naquele dia... Não, não E então, naquele dia O rei e a rainha chamaram-se ao filho Não, não, não E então, o rei e a rainha chamaram-se ao filho Oh, meu querido Filho Tu viste mesmo umas fadas? Não se preocupe, mãe É verdade As fadas existem E elas vão ajudar-nos Oh, meu Deus Podes mostrar-nos como Então, o jovem príncipe foi ao lago mágico e... Mas... É este o final? Tu! Traidor, mastigador! Tava-se de volta! Isso não é comida Isso é arte! Não percas a cabeça Tiremos apenas de improvisar Sim, está bem Mas nós ainda precisamos de mais atores Como é que vamos improvisar seis fodas? Olá Três, quatro, cinco e seis Elas são seis Desculpem Eu e as minhas amigas estávamos a pensar se vocês nos poderiam ajudar Nós estamos à procura de um gato espinho Há cartazes dele por toda a floresta Dizem que ele é mágico E nós estamos muito interessadas em criaturas mágicas Então... Sem problema O meu nome é Orlando E vou ajudar-vos Musa Olá, Musa Eu posso levar-vos até ele agora mesmo, se quiserem Só preciso do meu alaúde Mas vocês têm de nos ajudar primeiro Hã? Tem de atuar na nossa peça Ainda há papéis cruciais por preencher Por isso... Hã? Hã? E que papéis faríamos nós? Vocês serão as nossas fadas Fadas, dizes tu? Acho que seremos muito boas a fazer esse papel Nós conseguimos Temos um banho a sério Vá Vamos para a vila Nós temos as fadas Nós temos as nossas fadas Subam a bordo, se quiserem Minhas fadas Vocês acham que estamos direito a um camarote, uma maquilhadora e tudo isso? Stella, nós estamos na Idade Média A vila é muito longe daqui? Deve demorar tanto quanto uma canção Pela floresta sempre voam Por favor, para os céus nunca fujam Criaturas aladas, o que sois? Sois fadas Sois fadas São bem reais As Wings brevemente descobrirão que a Idade Média esconde mais perigos do que elas imaginavam Os guardas da cidade continuarão a perseguir o gato espinho Mas pior que isso O Brafilis procurará capturar o animal de fada para ver se ele possui mesmo o derradeiro poder O Brafilis procurará capturar o animal de fada para ver se ele possui mesmo